Médico cano Sniper em cima, no rádio Sniper em cima, peguei Tá lá no glitch, tá lá no glitch 4K moleque, 4K moleque Chama pra mim, chama pra mim Chega aqui no canto, chega, chega, chega Chega, chega, chega todo mundo aqui, ó Marca, marca aquele pixel ali, baixa aqui, baixa aqui, todo mundo aqui Baixa aí, baixa aí, baixa aí Agora chupa o Bilal aqui, chupa o Bilal, chupa o Bilal, oi Chupa? Essa amiga faz isso Fall is victory Brassalente Dá f1 hein Vou dar f1 Tá caindo Tá um doido, tá voado Ó, vou flechar primeiro aí Bomba plantada Não, o cara tá ali Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Um dedo Vai, 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 vai Vou fechar, vou fechar Vou desmarcar ali ó, vai embora Passando, caralhada Pc Só quero que não ganhe ele Peraí, caralho, caralho Desjeitado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Possa Que é o Ah Quanto bom, véi Olha o G1 Frozen aqui Pelaque, aqui é outro ninguém Faleceu Início da rodada Não, não, não Aí não teve jeito, aí foi death metal, death metal total A partir desse momento aí, meu amigo, desceu um avalanche de merda Eu me enxei pelo cu mesmo, me enxei pelo cu mesmo Praticamente, me enxei pelo cu, entendeu? Foi massacration total Chau, tchau, tchau